Aí na quarta-feira, no dia 8 de setembro, a partir das 8 horas, nós vamos ter uma segunda aula com aplicação de um modelo linear tipo análise de covariância, que é aquele modelo linear em que você tem, no mínimo, uma variável explicativa qualitativa, uma categórica com dois ou mais níveis e você tem a chamada covariável, que é uma variável explicativa numérica contínua. Então, nós vamos ver o que é a Ancova, já na prática, a gente vai trabalhar direto no R nessa aula. Vamos ver a aplicação dela num exemplo prático, como é que a gente monta esse modelo de Ancova, como é que a gente analisa, como é que a gente vai a seleção de modelo, que eu vou ter explicado que tem esse processo de seleção de modelo antes, e vamos ver a validação do modelo, como a gente vai ver se o modelo realmente está válido, um bom ajuste para aquele conjunto de dados.